Ô DJ Gunga, divulga moleque, DJ Gunga divulga MCPR Olha mulher escuta o bapo, é simples e é um objetivo, tá bom? A calcinha nunca vai te atrapalhar, é só cê ser esperta na hora de transar A calcinha nunca vai te atrapalhar, é só cê ser esperta na hora de transar Tu-du-du tá com tesão Que delícia Arrasta pra cima que pro lado é só calcinha Ela brigou com o namorado, ela quer curtir a vida Tá no camarote de vestir de casa amiga Ela brigou com o namorado, ela quer curtir a vida Tá no camarote de vestido e soltinha E a calcinha bem pequenininha E a calcinha bem pequenininha E a calcinha bem pequenininha Tá cheia de tesão Tá mordendo o peixe, jogando o cabelinho e dando palinha E a calcinha bem pequenininha E a calcinha bem pequenininha Arrasta pra cima que pro lado é só calcinha Arrasta pra cima que pro lado é só calcinha Arrasta pra cima que pro lado é só calcinha Ela brigou com o namorado, ela quer curtir a vida Tá no camarote de vestido e soltinha Tá no camarote de vestido e soltinha E a calcinha bem pequenininha E a calcinha bem pequenininha E a calcinha bem pequenininha Tá cheia de tesão Tá mordendo o peixe, jogando o cabelinho e dando palinha E a calcinha bem pequenininha 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 Arrasta pra cima que pro lado é só calcinha Devemos ser substitutivo, ta bom? A calcinha nunca vai te atrapalhar É só cê ser esperta na hora de transar Tududu A calcinha nunca vai te atrapalhar É só cê ser esperta na hora de transar Tududu tá co tesão Que delícia Ta co tesão Que delícia Obrigado.